Hi! E hoje é dia de provar sabores novos de Cup Noodles. Let's go! Olá, queridinhas! Queridinha, um salve das galáxias! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu vim com mais um vídeo de Úrsula todo dia no mês de maio e hoje eu vou provar sabores novos de Cup Noodles, como eu falei pra vocês na introdução. Então, hoje teremos também um convidado especial que vai estar provando esses sabores comigo e a gente vai avaliar se realmente é gostoso ou não. Participação especial da outra pessoa aqui. Então, já vou preparar eles agora e se você gosta desse tipo de vídeo, né, com testes variados, inclusive de comida, de lançamento de mercado, como esses, né, sabores novos de Cup Noodles. Eu adoro Cup Noodles, mas às vezes é uma combinação muito estranha. Então, eu vou provar e conto pra vocês. Hoje nós temos frango teriyaki, temos feijoada, que eu confesso que eu fiquei, meu Deus do céu, como assim, Cup Noodles de feijoada? Eu amo feijoada, então eu tô bem, assim, duvidosa, né? Temos também costela com molho de churrasco. E pra finalizar o teste de hoje, temos galinha caipira picante. Eu quero a gente, eu não come junto. Tu quer comer também? Tá bom. Enfim, vamos ter três participações especiais hoje. Então, vou preparar eles aqui agora. Então, já clica no gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque como eu falei, teremos vídeo todos os dias no mês de maio. Então, todo dia aparece por aqui, vai ter um conteúdo muito mara pra você. Então, bora lá, bora colocar água nesses negocinhos aqui, né? Porque eu estou ansiosa e estou com fome. Uma pequena observação. Ethan vai comer do Cup Noodles, mas ele não vai poder aparecer no vídeo, porque eu tô fazendo uma live em outra rede social, que é o Quai. Inclusive, me sigam lá também. E não pode aparecer criança nas lives. Ou seja, não sei como é que vai fazer, então. Ele não pode aparecer, filho. Tu não pode aparecer ali no celular, ó. Enfim, babados. Vida de influenciadora desse jeito. É emocionante. Eu acho que isso aí. O que é isso aqui? Que tem que ficar fechado, né? Pra Cozinhar, sei lá Como fala isso Não sei se eu tô fazendo isso direito não, mas Como eu tô gravando vídeo pro YouTube Eu não consigo colocar musiquinha Mas assim que eu finalizar o vídeo Eu coloco playlist que vocês gostam Enfim, gente, olha o convidado Pra quem não conhece Esse aqui é o meu irmão mais novo Se apresenta, meu querido Ikan, prazer Quantos anos o senhor tem? 24, por enquanto Estado civil? São três 44? 44? Não, filho O Titi falou 24 Enfim, gente, vamos iniciar provando E a gente vai começar pelo frango teriyaki Pega o seu garfo ali, querido É muito bom É, misturei aqui Tá bem quente Então vamos ver Gostoso O frango tariá que eu conheço É tipo um pouquinho apimentado Tipo levemente apimentado Mas esse aqui não é Eu achei ele levemente também adocicado Mas enfim É bom Do que tu achou Eu gostei muito desse aqui Tu achou alguma cor diferente nele? Tipo, é melhor do que o meu de normal Ele tem mais sabor do que o meu de normal Enfim, aprovado Vou até provar, mas pode até dar Isso aqui é um dos sabores novos, né? É Pelo menos pra mim Não sei se são todos lançamentos Assim, lançada agora há pouco Mas eu não provei nenhum desses sabores ainda Então é a primeira vez pra mim E pra tu, né? Tu costuma comer cup noodles? Então é isso Segundo sabor de cup noodles Que a gente vai provar É esse de feijoada E, gente Tem feijão preto dentro Eu estou passada Eu vou até mostrar pra vocês Pra vocês verem esses feijões Eu, tipo, tô muito ansiosa Olha isso É, tipo, feijoada mesmo Será que tem o sabor de feijoada? Pelo menos feijão preto tem Então Bora agora provar Enfim, estou misturando Gente Olha o feijão preto Cara Eu tô Meu Deus Não tem limites pro ser humano Cup noodles de feijoada O caldo é preto Tem feijões Enfim, eu tô misturando Pra o sabor penetrar bem No macarrão E se a Paula Estava comendo só cup noodles A gente não tem algum Tu lembra? Cup noodles? Não A gente nunca provou nenhum, não Enfim, voltando Vai, pega Tem um gostinho de calabresa E sabe aquele O feijão Quando ele tá Um pouquinho derretido Tá com gostinho Eu gostei Cara, é bom esse, viu? Esse aqui tá muito melhor Do que o outro Tem mais sabor Do que o outro Amei, eu gostei Hum Ai, amei esse De feijoada Com certeza vai ser um Que eu vou comprar Vou pegar mais Muito bom Olha Dá pra repetir Que faz uma Tá sem medo Dá, eu só não Eu só não repito Pro peso na consciência O que apetite eu tenho Então vamos lá Provar o feijão Meu irmão pegou uma com buquinha Pro que a gente tava se melando tudo O feijão não vem muito cozido Mas dá pra comer Tá durinho, né? Tá durinho Enfim, vamos pro próximo Senão eu vou comer isso aqui todinho Que a gente termina O que eu tô comendo é... Não, mas eu só amei É tipo um... Lembra a sopa de feijão Eu amo sopa Na verdade eu amo sopa de tudo Na verdade eu amo comer É difícil Eu não gostaria de alguma coisa Mas enfim Aqueles sabores, né? Tô tentando dar meu melhor Aqui na avaliação, tá? Mas esse aqui tipo Foi super aprovado Tu também, né? Muito bom Super aprovado Próximo é... Sabor costela Com molho de churrasco O cheirinho é muito bom Agora eu vou mexer Eu amo churrasco Inclusive comi churrasco ontem Ai, tava tão bom Queria churrasco de novo Me lembro do lado Eu vim pobre De São Paulo Pra quem não lembra A gente viajou pra São Paulo E eu gravei vlogs Então se vocês voltarem Pros vídeos de novembro Ou dezembro Vocês vão ver os nossos vlogs Lá, gente Provando um monte de comida E fazendo um monte de coisa Enfim Vamos provar agora Esse aqui Que tem molho de churrasco Vem tipo com umas carninhas dentro Uns milhinhas Não sei o que tem a ver Com esses milhinhos Com churrasco Mas tudo bem Então vamos lá Mas dá pra fazer É molho de churrasco Também Mas os outros Também tem milho Então acho que não é por isso não Bom Gostei Mas assim O que eu senti mais diferença Até agora De sabor Foi o de feijoada Esse aqui tem um gostinho Não é tão característico Que faça diferenciar Mais um Vamos usar mais um A segunda forma É porque Eu tô tentando avaliar Direito Mas É um gosto Esse aqui é mais fraquinho Em relação ao outro O da feijoada Eu achei que foi mais diferencial Até agora Não vi tanta diferença Dos normais Tipo Pra mim É um Um miojo de carne normal Comeria? Compraria? Escolheria ele? Escolheria Porque né Eu gosto de cabeludo Mas Ai meu Deus Tem gosto de churrasco E costela Achei não Como só pra encher o rosto Porque Toda coisa Não serve Mas E Momento final Do nosso vídeo O último teste Que é o que me tava deixando Mais apreensiva Que é o que? Galinha Caipira Picante Faz uma cara Ele é muito laranja Esse aqui Esse aqui Tem um cheiro Assim De pimenta Mesmo Mas não é muito forte Mas tem um cheirinho Característico De coisa Que normalmente É apimentado Tá ficando muito forte Essa pimenta? Não faço a menor ideia Aqui também não Fala Qual é A ardência Só disse que é picante Mas normalmente Os picantes São muito assim Sabe? Eu acho que os coreanos Mesmo Aqueles É que o bicho Bota pra boer Mas esses assim Eu acho que Pro paladar brasileiro Eu acho que eles não Eles não exageram não Só que tem uns Que não tão picando Mas enfim Eu acho que ele vai Pro paladar Não Eu acho que ele vai É porque É tipo um churro Então vamos lá O último Que disse que é picante Vai Não igual Vai esperar Ai ai Vamos dormir aí Já Dá uma ardindazinha Assim Muito fraca Mas eu não vou dizer Porque tem Tipo um pouquinho Esse tipo de pimenta Aqui é o que eu costumo Colocar na minha comida Quase não senti Eu vou estar pimenta E olha que eu sou Fraca pra pimenta Eu esperava mais Ele dá tipo assim Um susto Um rápido Sabe Um Enfim Eu não sei nem explicar isso Só Melhor limpo aí É isso É Só dá tipo Uma refrescância É literalmente isso Fica como se a gente Vesse uma boca refrescante Não é bem isso Eu não sei se eu estou Sabendo expressar bem Mas É a única referência Que eu tenho Pra dar pra vocês Mas assim Quem viu no supermercado E não comprou Eu estava achando Que era muito picante Meu amor Esse aqui pelo menos Só se ele veio errado Foi uma remessa De erro Mas a picância dele É muito leve Eu acho que o caldo Talvez O tempero esteja no caldo Mas se ele veio no caldo Talvez Sente O tempero esteja no caldo O tempero esteja no caldo Mas o que foi mais assim Diferente ao mesmo Foi o de feijoada Mas se vocês tiverem a oportunidade De provar qualquer um desses Pode provar e comer Porque se você gosta De macarrão instantâneo De nissim Capnudos E etc Você vai adorar Que é uma coisa Muito prática E gostosa Essas industrializadas Realmente Faz a gente Amar Mas é isso Vou ficando por aqui Se vocês quiserem Mais vídeos como esse Como eu falei Comenta aqui embaixo Que eu trago também Mais participação especial Então Super beijo Fim com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau